Será que é hoje que o Henry e o Henry98 vai aparecer aqui? Começamos aqui com os jogadores ok. E olha só, temos o Gabriel, o brasileiro, não vou pegar ele, vou pegar o Matalos, gente. Já deixa o like e se inscreva pra gente chegar a 3 milhões. E olha o atacante que a gente tem aqui, Sanchez Tote, sempre uma boa opção, uma cartinha bem apelona, tá? Faltou só uns 5 de fintas, vai? Poderia ter uns 5 de fintas ali, mas mano, uma cartinha bem, bem boa e ele vai nos ajudar bastante. Mas eu queria muito o Henry98, velho. Tô caçando o homem, mas não tem jeito. O Gabriel que acabou de aparecer Tote, agora vem na sua versão normal. Vou pegar esse cara aqui. Já na ponta esquerda temos Vini Jr. ou Barnes. E aí, quem você escolheria? Vou de Barnes, na esperança de vir o Vini Jr. Tote, que vez em quando ele tenha aparecido, tá? Fez história aqui, foi campeão do draft junto com o Ronaldo Fenômeno. Na meiuca, na verdade, na volância, vou pegar esse 77 e agora o outro volante aqui, hein? Esse draft tá devendo, esse draft aqui tá devendo. Fabinho, começou mais ou menos, não tá tão legal não. Tá devendo aqui, Doni aí. Primeiro zagueirão, também fraco. Vou pegar o Van de Ven, hein? Vamos lá pro outro zagueiro. Vai, Doni aí, capricha aí. Dá uma melhorada nisso. Também não foi tão legal ainda. Rafa Marques. Agora o cara que vai cuidar da nossa lateral vai ser... Tá venheiro ou Walker? Olha, é difícil aqui, hein? Eu acho que esse Walker aqui é mais apelão até, sabia? Difícil, complicado. O Walker ganha no ritmo, perde na finalização, no passe, na condução, ganha na defesa e perde no físico. Vou pegar o Walker. Já na lateral esquerda, Rabi Galan. E quem que vai fechar no gol? Perreia. Cara, é um draft fraco perto que a gente tem montado aí nos últimos dias, né? Mas vamos ver se o banco nos traz alguma coisa. A gente tem sorte no banco de reserva. Já não começamos com sorte. Tô achando que a gente vai ter que montar outro time hoje, hein? Tá maluco, velho. Robertson. A gente já tem lateral esquerdo bom, né? Esse é o problema. A gente precisa de zagueiro. Mas o Robertson entra aqui. Deixa eu comparar. O Robertson perde no ritmo e na finalização... Não, ele ganha na finalização, mas perde no ritmo. E ele ganha na defesa. Cara, duelo interessante dos dois. Deixa o Robertson no banco. Cadê o zagueiro, Doni? Não tá vindo não, pô. Tá quebrando a gente. É, já pulou aqui a parte da zaga. Mano, esse draft tá zoado. O bagulho não tá forte não, tá? Olha, os caras que tão vindo é tudo mais ou menos. Agora vem um cantezinho aqui pra alegrar o povo. Porque tava complicado, né? O cante já vai ser titular na hora. A gente precisa de ponta direita. A gente precisa de outro volante. Tá muito, muito abaixo. E com a 3-3, a tática aqui tem brilhado. Aí mandou o N com o cu aqui pra alegria do povo brasileiro. Uma cartinha muito forte e muito boa. Só que aí é o problema, né? A gente já tem atacante. Tô precisando de volante, ponta direita e zagueiro. Ô! Joga de ponta? Vai jogar na ponta, tá? Qualquer coisa o Zahra vai ser o ponta. Vai depender dessa reta final aqui. Di Maria de novo. Já não... Eu vou pegar, mas não precisamos do Di Maria. DeuPierro. Aí foi bom. Aí foi bom. Cara, eu escolheria o DeuPierro normalmente. Mas como eu tô precisando de meio campo, volante, vou pegar o Rabiot. Tá? E aí ele vai ser titular no lugar do Fabinho. É torcer pra parecer alguém espetacular agora nessa reta final. Rapaz do céu, não é que foi espetacular mesmo? Olha isso, mano. Zanetti, mas a gente já tem lateral, não precisa. Zanetti joga ali de lateral esquerdo também, meio campo central. A gente tá bem. Tem o Balak. O Balak faz a ponta direita, meio campo esquerda e a ponta esquerda. Cara, é cartinha interessante. Até que é rápida, 95 de ritmo. Tem 5 de fintas. Não tinha tirado esse bala aqui. Mutante ainda. E detalhe, né? Ele tem condução boa. Passe finalização físico. Bate faltas com força. Chute de longe. Chute colocado. Firula. Baita cartinha. Deixa o homem aqui. Ainda poderia parecer o Henryzinho da galera, né? Opa! Pelegrino, Pelegrino. Esse aqui já fez história aqui, velho. Esse Pelegrino aí já destruiu aqui no draft. Cara, não foi um draft ruim, mas também não foi bom, né? Ficou devendo em várias posições, então a gente vai montar outro. Vamos para a segunda opção, o segundo time. Começando com o Figo de meio campo central, que já foi mais interessante. Esse Figuinho aqui, cara. Brabo, hein? Eu acho que eu testei o ponta direita, não o meio campo central, tá? Ele joga de volante, meio campo esquerdo também. Dedicação alta na defesa e tem 5 de perna ruim. Cartinha bem legal dele, mano. Olha o defesa dele, 94. O ritmo é interessante. Olha. Tem tudo para ser um cara que manda no meio campo. O outro meio campo central vai ser Verón. Duas lendas, né? Verón e Figo aqui, muito interessante. Poderia vir agora o Chen Rien em 98. Caramba, mano. Jairzinho e Jota, né? Dona Iê sempre quebra essa comigo, né? Sempre manda os dois. Tipo assim, vai, escolhe aí. Eu sempre fico indeciso. A última vez eu acho que eu fui com o Jairzinho. Eu gosto do Jota também, mano. Os dois são baita jogadores. Mas eu vou de Jairzinho. E no ataque, o Ronaldo 97? Poderia, né? Poderia vir o Mbappé, o Haaland Totti. Saudade desses caras aqui brabo. Peguei esse ali sem querer. Era para ter pegado o Heroes. Já na ponta esquerda, Campbell. Rapaz, tem o Davidson, tem o Borini. Mas vamos de Campbell, que ele também já brilhou aqui. Eu lembro que eu botei ele num draft na ponta esquerda. Depois eu botei ele na Zaga. E ele destruiu nas duas posições. Ele é muito forte e muito bom, tá? Só para vocês terem uma ideia, mano. Ele é cravado em 99. E olha só, ele ganhando o upgrade ali de entrosamento. Ele vai ficar forte na finalização e no passe. Imagina se ele ganhasse mais força no físico. Aí, mano, ia ficar impossível, né? Ia ficar um Adriano Imperador. Mas deixa o homem lá. E aí, a gente começa aí pela Zaga. Ok, Rafa Marques vai ser o primeiro aqui, Zagueirão. Por favor, Donnie. Por favor. Não, não cai o nível. Vamos de Conaté. É, rapaziada. Tá difícil aparecer o Henry, né? Eu sei que aqui não vai aparecer que é Zagueiro, né? Mas, cara, sempre eu vejo um adversário com o Henry em 98 e eu não consigo. Com o Dé é o seguinte, né? Eu posso eliminar a chance de pegar o Totes dele. Então, eu vou pegar o Jiménez. Poderia aparecer o Frimpong aqui. Mano, sempre esse mesmo esquema, né? Vem o James, vem o Frimpong. Então, bora de Frimpong. E na esquerda, hein? O que que Donnie vai aprontar agora? Ok, foi horrível. Vou pegar o Raon. E para fechar no gol... Simplesmente... Fabianski. Então, é o seguinte... O ataque tá bom. Tirando esse atacante aqui, mas assim... Meio campo e pontas excelentes. Lateral direito tá bom. Primeiro zagueiro tá bom. Agora o resto a gente tem que trocar, né? Começando aqui pelo goleiro. Já tinha que vir um goleiro bala. Walker. Esse tem história aqui. O paredão Walker chegou. Quando o adversário vê o Walker, ele treme. Boa, melhoramos a zaga com o Araújo. Show de bola também, hein? Cara, é vir mais um zagueiro agora. É torcer para vir um zagueiro, mano. Ai, ai, ai. Não veio, hein? Mas eu posso botar o Theo ali no lugar do Raon. Ia dar uma melhoradinha. Não é o indicado, mas é o Theo, né? Então vamos deixar ele aqui. Continuando, temos Vieira e Essien. Que isso? E o quadrado. Mas o quadrado não tem vaga no time. Mano... É, vai ter que ser o Vieira. E aí é aquela parada, né? Olha isso, manos. O Veron vai perder a vaga. Não tem jeito. Cara, o Veron vai perder a vaga. Que meio campo absurdo. Figo e vi errar. Agora é torcer para aparecer um zagueiro. A gente precisa de um zagueiro bom e um atacante. É só isso que a gente precisa. O resto dá para levar. É um zagueiro e um atacante. Rodrigo, interessante, pô. Ó, dá para a gente fazer o seguinte. Numa dessas, bota o Jairzinho de centroavante. E a gente vai de Rodrigo na ponta direita. O N com o cu, eu vou deixar ele de fora. Porque ele tem a cartinha Tots Ultimate que sempre aparece. Cara, Mukhtar, ninguém precisa de você, Mukhtar. Na moral mesmo, Mukhtar, chega. Vou pegar o Neymar. Eu acho que a gente vai sobrar com aquele zagueiro ali, o 83, tá? Infelizmente. Aqui, ó, foi horrível. Becão. Vou pegar o Sirigu. É a reta final. Boa. Boa demais, Doniê. E aí a gente fecha a lateral esquerda. Cara, é um zagueiro, hein? É um zagueiro e eu não vou reclamar. Caramba, não. Uh, Marquinhos. Olha o Bruno Guimarães e Tots, mas não tem jeito. Vai ter que ser Marquinhos. A gente dá uma ajeitada aqui. Cara, se Doniê quisesse mandar um atacante brabo, eu ia ficar feliz também. Um centroavante absurdo. Mandou o William Arão. Esse não. Vou pegar o Ito. Vai mandar um atacante brabo mesmo, Doniê. Caraca, meteu o Bruno Fernandes? Deixa eu ver. Oxa. Deixa eu te falar. Não tem como não escolher o Bruno Fernandes, gente. E agora que eu lembrei, né? Eu fiquei aqui conversando com vocês, mas eu posso botar o camp meu na zaga, como eu fiz no outro draft, pô. Ele não tem a posição alternativa de zagueiro, mas ele joga bem. Confia. Confia que eu já fiz o teste. Se botar ele na zaga, ele vai destruir. Mas agora a gente tem uma zaga forte. Ó, o time ficou legal e principalmente eu quero testar esse meio campo aqui. Fio e vi errar, tá? E aí eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês. Eu vou botar aqui o Jairzinho, que ele joga de atacante também, não. Ah, não. Viajei, pô. Eu pensei que ele jogava de atacante. Cara, meu único atacante é esse maluquinho aqui, velho. Errou. Ah, o Ito também faz o ataque. Podemos testar o Ito ali, né? 98 de hit. Vai correr pra caramba. É, vamos ver. Bom, treinador, ninguém me ajudou. Deixa eu pegar esse argentino aqui mesmo. Tá aí. Dois jogadores de meio campo ali, absurdo. Figo mutante. Ainda tem um walker no gol, né? Vamos ver o que vai rolar aqui desse time. Vamos lá, rapaziada. Começou, nem viu o time do nosso brother aí. O Verra já chegou roubando. O cara já veio num passo frenético. Tem muita gente na... Primeiro ataque, um azar. Zero. Que isso? Galera, eu vou fazer outra doideira, tá? O Campbell, eu vou usar de centroavante, tá? O Campbell zagueiro. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele vai ser o nosso centroavante hoje. E eu vou botar o Bruno Fernandes aqui na esquerda. Bora, figo. Só pra campo pra jogar no ataque. Aqui, aqui, aqui é a boa, gente. Diazinho. Vai, Fripong. Gol do Fripong. Gol do Fripong. Batamos. Boa. Campo aberto. Campbell. Campbell. Rapaz, olha o Campbell aí. Que isso? 2x1. O cara acho que parou de jogar. Sei lá, mano. Eu fui pro Campbell. Foi um trator, tá? O Campbell foi um trator. Depois ele deu uma cavadinha perfeita. Olha a cavadinha, mano. Virou mortal e já era. Campo. Boa jogada do Campbell. Jairzinho. Quase. Boa bola no Bruno Fernandes, hein? Cruzou o Jairzinho. Nossa, Jairzinho. Boa jogada. Olha o Campbell. Olha o Campbell. Que isso? Quase, hein? Bruno Fernandes. Boa bola no Campbell. Campbell. Rapaz do céu. Campbell. Coringa total, né? Joga na ponta, na zaga e no ataque instruindo. Boa jogada do Nuno Mendes. Olha o Campbell. Quase. Chance de ouro pra ele. Vamos ver o que ele vai aprontar. Põe direto. P direto. Na trave. Boa jogada do Jairzinho. Fri em Pong. Ele é rápido. Olha o Vieira de 3D do golaço. Nossa senhora. Que golaço do Vieira. Camisa 10. Olha o Figo. 3D então. Pegou o De Ré. Faz um do Campbell e aí fecha. Vai. Que isso? Campbell destruindo, mano. 5x1. Ele ficou irritadinho. Tá? Ele tá pistolinho e ele não quer mais jogar. Daí ele fica enchendo o saco. Então desiste de uma vez, filho. Ó. Tá vendo? Ele não quer mais jogar, gente. Não quer mais jogar. Toma mais um do Campbell então. Mais umzinho do Campbell. Vamos lá uma provocadinha. Ele tá pistola. Ele tá pistola. Ele não desiste. Ah. Agora ele fugiu. Demorou, mas fugiu. Tá aí. Cara, foi uma massa poderosa, né? 6x1. 11 finalações contra 7. Ele chegou algumas vezes, mas a gente tava... Segundo tempo mesmo, a gente fechou bem ali a nossa zaga. Ele não teve muitas chances. Hum. Hum. Time interessante, hein, gente? Pelé 99. Ó o Figo. Que isso? O cara dormiu e a gente fez. O cara dormiu e a gente fez. 1x0. Fiquei até chocado. Campbell. 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 Que isso, mano? Mas deixou o zagueiro lotado. Ó o Campbell de novo. Nossa, mano. Que que é isso, velho? Não estou acreditando nisso. O Campbell tá destruindo tudo. E todos. Campbell de novo. O cara parou de jogar também. É o segundo. Eles estão pistolas porque o Campbell tá destruindo todo mundo. Aí os caras vão parando de jogar. Devia desistir de uma vez. O cara resolveu jogar de novo, hein? Aí, ó. Aí, ó. Do nada acertou um chute com uma res. O Alcar aceitou essa aí pra mim, tá? Essa aí o Alcar aceitou. Mas aí ele despertou aí. Vamos ver se ele vai vir com tudo pra cima. Eu pensei que ele ia desistir. Mas olha, ele tocou numa res. Uma res puxa ali pra esquerda. Bate. Um chute meio despretensioso, né? Eu acho que ele tá irritado ainda. Tá estranho. Tá estranho. Tá estranho. Aí o Campbell vai amassando. Ele para de jogar. Ele volta a jogar. Ninguém tá entendendo nada. 5x1. Campbell. Campbell. De novo. Campbell. Campbell. O artilheiro marca de novo. O Fernando escapou bem. Boa jogada. Cruzamento. Campbell. Figo. 7. Figuinho. Alvi errar. Passou. Por que que não desiste, filho? 8x1. Campbell. Mais um. Não deu. Ué, o cara... Tá bom, filho. Então eu tomo mais um. Pronto. Olha o Campbell. Vem mais, tá? Vem mais. 10x1. Ele que não se arrume, não. Finalmente nosso adversário desistiu. 10x1. Precisou tomar 10 gols pra ele desistir. Tá maluco, mano? O que é isso? Foi um amasso poderoso. Campbell fez 6 gols. Só pra vocês terem uma ideia, né? Monstro. Ok. Ataquezinho bravo. Bom, já vamos fazer aquela alteração, né? Campbell é o nosso centroavante. Bruno Fernandes na esquerda. Hum, esse chegou bem, hein? Chegou bem. Chegou bravo. Mas a gente conseguiu cortar. Foi jogado. Ai, na hora do passe pro Jairzinho, a bola escapou. Boa bola. Cruzou o Jairzinho. Vai tentar, não deu. Hum, Walker. Pegou. Descantei. Tem marcação. Caramba, velho. Quase que a gente tomou. De bobeira. Boa bola. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Soltou o pé. Nossa, nem rebote deu, derrê. Pring-pong. Ó. Nossa, que defesa, velho. Vai, Campbell. Ai, Campbell. Lindo, mano. Lindo. Pulou lá em cima pra marcar. O artilheiro faz. Ele vai girar. Ele vai girar. A gente tá com a marcação boa. Ele sempre vai ficar tentando girar pra achar o chute. Descantei. Tem marcação. Ah. Nó. Tomamos. Meu Deus do céu. Que sorte. Não deixa eu bater, não. Vai girar, vai girar, vai girar. Boa. Cara, que pressão maluca, mano. Ah. Tomamos. Tem que mexer no time. Senão não vai dar pra aguentar essa pressão aqui, maluca. Camp, meu. Adiantei demais. Tomou, né? Não sei o que ele fez, mano. Não sei o que ele fez. Ele foi brincar. Foi proteger a bola e se deu mal. Porque a marcação foi muito forte. Que doideira, mano. Que bizarra a saída dele. Sei lá o que o cara que tentou fazer. Eu acho que ele tentou proteger pra sair jogando, passando de lado. E aí, no que ele fez isso, o goleiro bugou. Bolão. Camp, meu. Pegou o derreia. Ó o Camp, meu. Quase o que ele fez. Ligo. Ligo. Que isso. Quase o gol contra, mano. Ai, que bola safada no meio de todo mundo. Tá impedido. Que sorte, mano. Logo vi, cara. Ele tava muito na frente. Tá, agora vamos tomar. Porque o goleiro errou a saída de bola. Aí era pra tomar. Cara, eu mandei chutar. Ele chutou baixo. Eu não sei porquê. Porque eu não sei se esse cara tá com a pressão ativada. Que doideira foi aquela do Walker, mano. Triste, mano. Prorrogação. Aquela bobeira do Walker, velho. Por que que ele chutou baixo? Era pra dar um bicão pra cima. Eu segurei o botão de chute, mas ele chutou rasteiro. Eu não entendi, velho. Boa jogada. Jairzinho. Boa, Jairzinho. Tamo na frente. Na prorrogação. Bruno Fernandes. Defesaça do goleiro. Uma milagraça. Vambora, vambora. Vai, Nuno Mendes. Vai, Nuno Mendes. Vai, Nuno Mendes. Vai, Nuno Mendes. Caraca, ele tirou. Mas acabou. Ele tirou em cima da linha. Mesmo assim, acabou. Não teve jeito. A gente vence, cara. Um jogo muito complicado. E vamos pra final. Vamos ver o nosso adversário aí. Final. Tá com um time bem equilibrado, né? Rapaz, já vi o cara vai ser bom. Só pelos toques rápidos, mano. Boa. Ah, não, Flimpong. Já tinha que ter roubado essa bola aí. O cara é brabo, hein? Vai ser tenso aqui. Vai. Araújo tirou bem. Isso. Pai, só que errado. Só que errado. A gente vai passando um trabalhinho aqui. Boa. Boa bola. Capbell. Vai, Capbell. Uma, duas, três. Capbell. Iluminado Capbell. Que isso, mano? O homem tá demais. Aciona aí pra Ibrahimovic. Vai. Boa. Chegou bem. Chegou bem. Chegou bem. Esse é Vini Jr. Hum. Ibra. Hum. Valker. Pegou bem. O cara joga muito, mano. Boa. Boa jogada. Ah, era pra ter chutado. Viajei, mano. Viajei demais agora. Boa jogada. Golaço. Mano. Tava quietinho e concentrado, mano. Que jogada do time. E o passe do Capbell, hein? Procurando o Bruno Fernandes. Hum. Perigoso. Perigoso. Dá uma girada bonita. Aí tocou mal. Sorte. Vini Jr. Recebe. Não deixa bater. Não deixa bater, mano. Tomar gol do Frankóvis que é sacanagem, né? Ah, mas esse Frankóvis que é brabo. Agora que eu vi. 94. Olha aí. Empatou. Caramba, mano. Ele veio num passe safado. Empatou. Tava 2x0. Tranquilinho, mano. Tava tranquilinho. Ah, agora vai ficar tenso o negócio. Mais uma vez ele vindo. Boa. Ah, pai do céu. Tá impedindo. Ampibão. Sou o Campbell. Campbell cruzou. Ai, não. Afasta a defesa. O risco é na grande providencial. Jairzinho. Driblou lindo e fuzilou. 3x2. É isso. Fico ficou sentindo, mano. Baita golaço do Jairzinho. Agora é a hora de jogar com inteligência. Boa bola do Campbell. Campbell. Ai. Quase, mano. Olha o lance perigoso. Olha o lance perigoso. Olha o lance perigoso. Ah, golaço. Golaço. No finalzinho de novo a gente tomando, mano. Que triste. Ai, ai. Prorrogação de novo. Meu Deus do céu. Draft mais longo da história. Ai, não. Acertou o chute, mano. Tinha dois em cima dele. Virou. É, tá complicada a situação pra gente. O cara joga muito, mano. Entrega pro Leorendi. Hum. O Mijunior entrou na área. Driblou bonito. Tocou atrás sem marcação. Ai, voltou pra ele. Ai, vamos tomar, né? Ai, não tem jeito. Bola voltou pra ele. E ele vai fechar o caixão. 5x3. Que final, manos. Que final. Quase que a gente ganhou lá. A gente tava com um gol na frente. Faltando, tipo, um minuto pra acabar o jogo. Dois minutos. Ele empata. Vai pra prorrogação. E agora ele vira. E não tem jeito mais. Mas foi um draft super emocionante. O Campbell simplesmente destruindo. Merecia o título, Campbell. O Campbell merecia o título. Não tem jeito. Infelizmente acabou, manos. Que triste. Queria ir embora com o título, mas não deu. E olha só como foi pegado, né? Nove finalizações contra seis. Sendo que até acabar o jogo tava cinco contra cinco, se não me engano. Na prorrogação que o time dele melhorou um pouco. Ele conseguiu aí finalizar mais. E consequentemente terminar com dois gols na frente. E a posse de bola também foi ali, ó. Foi um jogo muito disputado. Qualquer um poderia ganhar, manos. Qualquer um poderia ganhar. E é isso. Campbell destruidor. Pena que não ganhou o título. Tamo junto e até mais.